Vamos bater mais um papo a respeito do cigarro eletrônico? A gente já falou no outro bloco que é um perigo, que engana, engana, engana quem aí tá precisando parar de fumar e acha que ao invés de procurar ajuda, compra um cigarro que é ilegal e aí quebra a cara, né doutor? Não tem jeito. E o narguile? O que eu vejo de jovem fazendo rodinha com o narguile, narguilê, não sei? O narguilê foi desenvolvido na Índia há muitos anos. Pode-se falar narguilê? Arguilê significa coco. O narguilê inicial, a base dele, onde tem aquele bujãozinho, era de coco com bambu em cima. E teve um boom de uso do narguilê porque em 2009 foi desenvolvido um tipo diferente de tabaco, que eles pegam tabaco normal e misturam com melaço pra dar um saborzinho diferente pra ficar com cheiro agradável também. Certo. Então naquela parte de cima ali, você coloca o tabaco, coloca uma brasazinha em cima dele e ali naquele bujãozinho embaixo, no vaso, você pode colocar água, você pode colocar água saborizada, você pode colocar inclusive refrigerante. Olha só. E eles propagam que quando você aspira a fumaça, a fumaça passa por aquele líquido e teoricamente o líquido ia conseguir filtrar um pouquinho daquelas 4.700 substâncias do tabaco. Só que os estudos provam que só 5% daquelas substâncias ficam retidas na água. Nossa. E o grande problema, esse tipo de cigarro, assim, de fumo, né, ele é usado em socialização, né, você fica numa roda fumando e às vezes você fica fumando uma hora, uma hora e pouco. Estudos mostram que 50 minutos a uma hora de fumo de narguilê equivale a 100 cigarros de papel normais. Gente do céu. Então você tem... Olha lá. Você tá inalando muita, muita substância tóxica numa sessão de narguilê. Então, gente, é perigoso, sim. Tem um monte de vídeo aí na internet, você entrar no YouTube, tem gente falando o contrário e tal. Mas, ó, o doutor trabalha com isso todos os dias e ele sabe do que ele tá falando. É perigoso, sim. Faz mal, sim. E a juventude adora isso. Fora que pode pegar ainda, sei lá, alguma outra doença na boca, né, gente? Porque fica passando de boca em boca, você não sabe? Eu tive um caso, assim, inusitado. No consultório apareceu uma criança, uma jovenzinha de 13, 14 anos, nunca tinha tido problema pulmonar antes, passando muito mal do pulmão. Estranho, porque não parecia ser infecção nem nada. Aí na investigação, não tinha problema, não tinha problema. Ela falou, ah, que semana... Esses dois dias eu tava brincando com a minha amiga de narguilê. Aí eu falei assim, como assim brincando de narguilê? Ah, não, minha mãe comprou um narguilê e a gente tava brincando. A mãe não tinha noção do que era isso, o que era tabaco. Isso é tabaco, né? Você coloca tabaco em cima. Isso não é brinquedo, né? Não é brinquedo e tá aí pra provar, os estudos estão aí pra provar, gente. Aí é nojentinho, né? Eu não curto, não curto não. E ninguém tem que curtir, porque não é legal, tá?